Imagina, galera, aquele dilema. Você vai comprar uma TV nova, mas não vai sobrar dinheiro para investir no som, num sistema Dolby Atmos bacana para criar uma experiência mais imersiva. Pois é, parece que esses dias acabaram. Pelo menos, muito em breve, você vai poder unir sua caixinha da Marley, sua Xboon da LG, a própria JBL, ou mesmo umas caixinhas que nem ali atrás da Alexa. Aquela não é uma caixinha, é uma caixona. Mas tudo isso vai conseguir trabalhar em conjunto qualquer caixa wireless, falando com a sua TV para entender melhor o seu ambiente e criar uma experiência tridimensional, super imersiva e que vai ser muito bacana. O que vocês acham da ideia? Pois é, a Dolby quer transformar isso em realidade com o Dolby Atmos Flex Connect. Essa é uma solução bem inteligente de áudio e que faz com que a TV, talvez até o soundbar e as outras caixas de som que eu já mencionei, que tem no seu ambiente, conversem entre si e calibrem o áudio para entregar para você uma experiência 3D. Parece até coisa de filme do futuro e eu tô louco para ver essa tecnologia funcionando aqui no nosso estúdio. Então bora pelo início. Agora no final de agosto, a TCL realizou um evento para apresentar os seus novos produtos e eu preciso falar um pouco deles aqui também. Dentre eles, tem a TV do ano, segundo a própria TCL, que inclusive falou que lançou a tecnologia do ano. Os caras vão longe. Que é a QD Mini LED X955. É uma TV 4K que será lançada ainda esse ano, mas sem data e preço por enquanto. Só passando rapidinho para você entender quão legal essa TV. Ela tem um pico de brilho de 5.000 nits. E ela também tem 5.162 zonas de iluminação. Tanto é que a TCL está dando nome para Dual 5000 Mini LED Technology. Ou seja, duas tecnologias muito legais passando dos 5.000 pela primeira vez. Isso garante muito brilho, muito contraste, fim do blooming. É muita coisa legal, incluindo que esse Mini LED deles vai ter uma tecnologia de micro lentes por cima. Olha que louco isso. Que é mais ou menos o que a G3 faz com o LED dela, para direcionar mais a iluminação. É outro produto que eu quero testar muito por aqui. Painel dessa TV, por exemplo, também vai ser 144 Hz, FreeSync, IMAX Enhanced. E outros tipos de tela que são super indicados para os gamers, ou para quem quer curtir filmes, séries, com alta qualidade de imagem. Já quanto ao som, a X955 conta com 4.2.2 canais. O áudio é o tradicional da Onkyo. São 150 watts de potência. E é esse som 360 graus com Dolby Atmos. Afinal, você tem dois speakers surround. Aí tem os speakers mais centrais, os que jogam para cima. Tem grave, enfim. Tem um som incrível. E logo que a apresentação dessa TV incrível acabou, foi mostrado algum soundbys com Dolby Atmos. E é a deixa para chamar o VP da Dolby para falar, aí sim, do Dolby Atmos Flex Connect. Essa é uma tecnologia que é considerada pela empresa como a última inovação em áudio, já que o princípio é que os usuários não precisam mover a mobília para ter uma experiência de áudio melhor. Ao invés disso, o sistema de áudio que vai se adaptar ao seu ambiente. Ou seja, o que o VP da Dolby quer dizer é que o Flex Connect vai distribuir o som pela sua sala, ou pelo quarto, ou onde quer que você esteja assistindo TV, de uma forma inteligente, usando os speakers que você já tem na sua casa. E tudo isso de forma wireless, sem usar cabos. Esse é um recurso que virá dentro das configurações de áudio da TV, ou seja, embarcado no pacote de processamento da Dolby, que está lá no chipset. É uma tecnologia que a Dolby e a fabricante colocam no processador da TV. Mas como isso vai funcionar? As Smart TVs conseguem identificar as speakers da casa que estão pareadas com ela. O diferencial é que as TVs com Flex Connect, além de parear com outros aparelhos de som e fazer essa identificação, também vai conseguir fazer um mapeamento acústico das caixas. O algoritmo da Dolby identifica as características acústicas de cada caixa, e a condição e o posicionamento delas. E aí você pergunta, nossa Jackson, mas e como a TV vai saber onde as caixas estão? Bom, usando os microfones da própria TV para localizar onde cada speaker está. Ele detecta o próprio som e vai conseguir entender a distância e o posicionamento. Depois que a TV categorizou todas as caixas, ela vai calibrar o sistema para aumentar a performance de áudio e transformar o seu ambiente em uma sala de cinema. E nisso, ela vai entender que tipo de caixa você tem ali, que tipo de speaker, como ele consegue distribuir o som, e através do algoritmo fazer toda uma matemática para saber que sinal, que som que acontece na tela vai sair nessa caixa, nessa ou naquela lá de trás, enfim, de acordo com o arranjo da sua sala. Então a TV usa todo o conjunto dessas caixas, incluindo as suas próprias saídas de som, e determina como distribuir melhor o som no arranjo da sua sala. A grosso modo, ela vai distribuir as configurações diferentes para cada sistema de som, para que ele crie essa ideia de áudio tridimensional, ao invés de mandar o mesmo padrão sonoro para os speakers, que é algo que normalmente não cria tanta profundidade sonora. A explicação técnica da Adobe é que o sistema otimiza de forma dinâmica o sinal de som, com base nas capacidades e na localização de todos os alto-falantes disponíveis. Isso permite que a imagem sonora seja ajustada para o melhor desempenho. Resumindo, pessoal, independente de onde estão as caixas, a TV faz esse mapeamento e consegue balancear a experiência acústica para entregar um som surround. Imagina no futuro, quando essa tecnologia evoluir, você sentar para ver TV, ela otimizar o som para você assistir do sofá, aí você vai para a cozinha e o próprio algoritmo muda o foco do áudio para onde você estiver indo. É muito cyberpunk isso. E o mais legal é que, apesar dessa tecnologia estrear em uma TV da TCL, ela não é exclusiva da marca. Então, no futuro, outras fabricantes, se quiserem, podem aderir a essa nova feature. Segundo a própria Adobe, o Flex Connect não faz diferença entre sistemas operacionais das TVs nem dos dispositivos de áudio. Você pode conectar com marcas diferentes para ter o som imersivo, seja uma soundbar, eu esperamos, não tem essa confirmação ainda, uma caixa de som de festa da JBL, ou até mesmo a caixinha Echo com a Alexa. Todas elas podem virar um ecossistema de áudio inteligente da sua TV. E o interessante desse sistema chegar com a TCL é que a marca não tem um sistema tão forte de soundbars, como, por exemplo, a LG e Samsung, que criaram um ecossistema de som em que a TV conversa com o soundbar, por exemplo, a sincronia sonora da Samsung. Então, a TCL pode tranquilamente vender essa tecnologia para consumidores que têm speakers de outras marcas para ter mais benefício com isso. Então, são duas grandes vantagens do Flex Connect. A primeira delas, vai ficar mais fácil ter acesso a um som surround de qualidade, sem precisar comprar equipamentos mais caros e dedicados, com esse tipo de tecnologia imersiva. O conceito de som tridimensional com Dolby Atmos tende a se popularizar e, é claro, que vai ser mais um argumento de venda da TCL nesse momento inicial, porque, afinal, ela vai estar sozinha nesse rolê. E, segundo, o consumidor vai ter flexibilidade em colocar os speakers em qualquer lugar em que ele quiser, não precisando alterar a estética da sala, também não precisando mudar a localização das tomadas, dos móveis, ou seja, vai ser uma paz de espírito fazer com que esse sistema funcione dentro de casa. Alguns ambientes são muito pequenos ou mesmo muito grandes para colocar os sistemas de som do jeito que fosse ideal, do jeito que as fabricantes indicam que você posicione cada caixa. Outras casas têm salas com móveis ou design específicos onde os alto-falantes podem ser colocados e nem todos querem trocar a estética do lugar pela performance do áudio. E a não ser que você posicione e calibre de maneira correta o som, você não vai ter a sensação de estar bem no meio da ação. Já a parte ruim é que eu não acho que vai ter algum tipo de retrocompatibilidade com modelos antigos de TVs da TCL ou mesmo de qualquer outro fabricante. Como falei, essa é uma tecnologia que vem embarcada no chipset da TV. Então não será possível atualizar TVs antigas por firmware para ter esse recurso. E lembrando que ainda não se tem uma definição completa. Por exemplo, eu mencionei que talvez Soundbar, provavelmente todas as marcas de caixa de som wireless vão ser compatíveis, mas a gente ainda não tem certeza exata disso. A lógica é que você possa ter 3, 4, 5 speakers na sua sala sem precisar mover ou ajustar de forma que eles fiquem mais discretos. E o sistema vai mapear isso e colocar. Mas quais marcas, modelos podem ser não compatíveis, não sabemos ainda. E eu quis trazer esse vídeo para vocês porque eu realmente curti muito essa novidade da Adobe. É simplesmente muito útil e democrático para resolver o problema da maioria das pessoas. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse conceito do Flex Connect. Ansiosos para verem a gente testar algum produto com essa tecnologia aqui no canal? Ou não ligam tanto para essa pira de som tridimensional? Já deixa nos comentários a sua opinião no assunto. E quero só adicionar que o Flex Connect chega em 2024. Mas na semana que vem, a TCL está enviando a C845, a mini LED deles, que tem picos de brilho de 2.000 nits para a gente testar. Estão ansiosos por isso também? Vai vir também o Soundbar 2.1, basicão, para quem tem dúvida se vale a pena investir num Soundbar de entrada. Dois produtos que a gente vai testar e trazer análise em breve para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já crava aí o dedo no like. E lembrando que a gente já tem grupo de ofertas. Deixei para o final, mas não é menos importante. Então, se você quer buscar o menor preço nos melhores gadgets, assine aí o nosso grupo de oferta, onde a gente está atualizando diariamente com as melhores promoções que a gente filtra na internet só para vocês. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho